Olá, eu sou o Petit e vim dizer que seu nome está na lista VIP dessa festa que eu chamo de cozinha. Antes da receita de hoje, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e qualquer dúvida, os ingredientes estão todos na descrição do vídeo. Então, para mais uma segunda sem carne, a gente vai fazer um cuscuz com legumes e um bifão de cor e flor. Vamos lá, vamos começar. Vou pegar um pouquinho de leite de coco. Você pode fazer natural, é só deixar o seu coquinho, a carne do coco, óbvio, de molho, bater no liquidificador com um pouquinho d'água. Eu estou usando um comprado que eu curto, ele tem um pouquinho de almucificante. A gente vai deixar isso aqui reduzir e ele vai gelificar. Vamos lá. Enquanto o nosso leite de coco reduz em fogo baixinho, vamos começar a tratar os nossos bifões de couve-flor. Vou usar uma panela que possa ir ao forno. Se você não tiver uma que pode ir ao forno, também não tem problema. É o seguinte, a gente vai dar uma chapeada forte e vai levar ao forno para ela terminar de cozinhar. Mas a gente ainda quer ela al dente, meio crocante. Vamos lá. Enquanto minha panela esquenta aqui já, com um pouquinho de óleo. Vou preparar aqui minha couve-flor. Vou fazer uns talhozinhos nela, ó. Para entrar um pouquinho mais de calor. O outro lado também. Isso aqui, ó, é a parte central da couve-flor. Então, ó, talhei para lá, talhei para cá. Bem bonitinho aqui, meu xadrezinho. Voltei com a minha faca. Esperar minha panela esquentar um pouquinho. Vou fazer o seguinte, já vou dar uma temperada nela. Vou dar um salzinho aqui, ó, bonito. Chegar aqui um pouquinho. Outro lado também. Não vou pôr pimenta agora, já falei um milhão de vezes aí, você já está cansado de escutar. Porque a pimenta ia queimar. Se ela for aqui no fogo com a minha couve-flor muito quente. Com a panela muito quente, né, na verdade. A panela já está quente, ó. Ó, ele já está soltinho. Então, vou pegar o meu bifinho. Barulhinho da friseira já instalando. Então, olha, eu vou tratar esse pedação de couve-flor como qualquer outro bife que a gente já fez aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, vê o vídeo do gratan que eu te ensino a fritar um bife direitinho. Então, galera, viramos o nosso bifinho. Ele está lindo, ó. Agora que a nossa couve-flor está bem dourada, vou levar ela para o forno. Forno baixo, 180. Enquanto o nosso leite de coco termina de gelificar, a gente vai fazer o cuscuz e vai estar tudo pronto e super rápido. Nosso bifinho de couve-flor está no forno. Nosso gel de leite de coco também, já está ali reduzindo. Agora, vamos fazer um cuscuz e ele é super rápido. Então, vamos começar bem polêmico. Passas. Colocar ou não colocar, eis a questão. Porque Shakespeare já se questionava. Eu vou colocar um pouquinho. Eu sei que tem gente que não gosta. Só não colocar. Eu vou hidratar elas com um pouquinho de vodka. Uma vodkazinha com sabor de maracujá. Mas você pode botar qualquer álcool. Você pode botar água. Você pode botar suco. Faz o que você quiser. E eu vou botar elas na geladeira para elas hidratarem um pouquinho. Então, comenta aqui embaixo. Gosta de passas? A gente bota passas? Não bota passas? Você lembrou daquele Natal? Que arruinaram com passas? Arruinaram a seia toda? Estava louco. Aquela comida que você só come uma vez por ano? E botaram passas? Falando nisso, vamos fazer o cuscuz. Uma coisa importante do cuscuz, ó. A gente vai botar o mesmo volume de água. Então, é o seguinte. Vou dar uma torrada nele aqui, ó. Foi na frigideira seca. Meu dedinho ficou aqui. Eu vou botar o mesmo volume de água do cuscuz. Não pode esquecer o quanto você usou. Vou deixar ele dar uma torradinha. Vai levantar. Quando começar a levantar o cheirinho, a gente vai tirar ele daqui. Cuscuz, ó. Ele já dá uma mudada de cor. Tem uns bem mais... Um amarelo bem mais vivo aqui. Após essa torradinha, começou a levantar o cheiro. Já vou pegar o bol que eu vou servir. É o seguinte, ó. Vou jogar meu cuscuz aqui dentro. O cuscuz, você tem que tomar cuidado que ele se multiplica loucamente. Então, assim, ele tem um rendimento ótimo. É uma coisa que você pode fazer. Pode guardar na geladeira. Baita coringa. Fiz de ela super quente. Olhozinho pra lá, olhozinho pra cá. Então, eu separei um monte de coisa gostosa pra jogar aqui dentro. E a gente vai jogar numa ordem do que eu quero que cozinhe mais pro que eu quero que cozinhe menos. E eu quero tudo bem ainda crocante. Então, vai ser super rápido mesmo. Eu vou entrar com a cebola, ó. Entrei com a minha cebola. E vou entrar com os pimentões juntos. Botei pimentão verde e pimentão vermelho. Dentro da primeira refogada, vou entrar com a cenoura. Entrei com a minha cenourinha também. Lembra, ó, que a gente só quer dar uma suada nas coisas aqui dentro. A gente quer tudo ainda mantém a crocância, mantém a gosto. Vou dar uma leve salgada. Vou entrar com os cogumelos. Uma micro-murchada. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar água pra hidratar o meu cuscuz. Então, vou botar uma aguinha já pra ferver, enquanto isso aqui termina de pegar um calorzinho. Então, agora, ó, que tá quase, quase, quase pronto. Vou entrar com a minha amobrinha. Tudo que ficou no prato. Vou dar aquela mexidinha. E tá quase, 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 quase pronto. Pouquinho de pimenta também, ó. Como aqui também tem umidade, vou jogar tudo que tá aqui pra dentro do nosso cuscuz. E vou misturar. Abrir o nosso saque. Luiz, eu tenho que botar cogumelo no meu cuscuz? Não. Eu tenho que botar pimentão? Não. Não. Posso botar alho no meu refogado? Pode. Gengibre? Claro. O que você tem aí de legume na sua casa? Uma coisa que eu adoro, né? Em casa também é folha. Então, refogo uma couve, puxo. Vou pegar minha água, que já ferveu. Então, ó, o mesmo volume de água, vou botar no meu cuscuz. Uma outra dica. Vou salgar um pouquinho essa água. E uma outra dica. Vou pôr uma colherzinha de vinagre. Você, ó, seu vinagre, podia estar patrocinando a gente. Mas como não tá, não aparece marca. Vou colocar aqui. Vou dar uma misturada. Pra essa umidade ser absorvida. Botar aqui. E agora vou abafar isso com um pouquinho de plástico filme. Se você tiver uma tampa, também serve. Ó, vamos deixar nosso bolzinho aqui. Uns dois minutos abafados. Vamos arrumar isso aqui pra montar nosso prato. Então, ó, o nosso leite de coco reduziu e virou isso aqui. Então, agora a gente vai temperar ele. Vamos dar um pouquinho de pimenta cayeno. Pode ser pimenta do reino, pode ser pimenta malagueta. Vou botar um pouquinho de chipotle também pra dar um defumadinho. Uma coisa assim, mais presente na boca. Uma páprica defumada também. Lembrando que o nosso gel, ó, tá bem quente. Se não tiver, pode voltar com ele pro fogo. Pra isso tudo aqui incorporar melhor no seu gel de coco. Que chique, né? Porra, gel de coco. Além disso, vou botar umas raspinhas de limão. Aproveitando que a gente usou as raspinhas do limão. Vou botar um pouquinho de suco. Nossa, caiu carocinho igual caiu. Lembre-se de tirá-los. E agora vamos incorporar tudo. Aqui a gente tem um molhinho vegano, super gostosinho. Pipipi. Vamos provar. Hum, pimentadinho. Mas falta sal. Pra gente ter certeza que ficou bem fofinho. Agora que já ficou uns 5 minutos assim, ó. A gente vai dar uma misturada. Olha quanto rendeu, né? Tipo, um pouquinho mais de meio copo. Rende um bowl quase cheio de cuscuz. Também não vamos esquecer das passas que estão na geladeira. Provar, né? Hum, tá ótimo. Vou buscar nossa couve-flor que acabou de cozinhar no forno. Vou juntar os últimos elementos e vamos montar nosso pratinho. Enquanto isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, comenta o vídeo, compartilha com todo mundo. Quem gosta de carne, quem gosta de carne. Finalizar nossa receita aqui. Os tomatinhos. Joguei aqui dentro. Vou misturar. Então vamos lá. Vamos montar uma coisa mais ou menos bonitinha. Isso é a festa que eu te prometi lá no começo. Tem a couve-flor. Super. Nossa, que um cuscuz marroquino cheio de sabor, daquele refogadão, das passas que hidrataram na vodka, do tomatinho fresco. Então assim, pratão, galera. Boa segunda sem carne, ou terça, ou quarta. Ou se quiser fazer só o cuscuz, meter uma carne. Se quiser fazer só a couve-flor pra acompanhar qualquer outra coisa. Cara, fica à vontade aí. Bora na fé.